Pessoal, aqui está o seu blog PJC, primeiro vídeo em português, e claro que tinha de envolver, e tinha de envolver carros. Ora bem, mas não são carros normais, são carros. Como podem ver estamos aqui, como é que se chama? Cabo do Mundo? Cabo do Mundo, Cabo do Mundo, em Leça da Palmeira, e este gajo aqui vai levar uma coça, quem vai ser bom, quem vai ser bom, quem vai ser bom, pessoal. Temos cenas convidados para hoje, vamos ver o Porto Austrálio Dragão, e se ainda não se inscreveram para o canal dele, o link está aqui, vamos ver o que está aqui, vamos ver o que está aqui. Vou mijar, porque está com uma calça não perder pias antes de ligar no carro, que é bom também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É verdade, é verdade. Passa um, passa outro, sabes como é que é? Mas quem gosta de karting, tipo, vale a pena vir aqui porque... Quem gosta de karting... Sim. A pista é fixe, tem umas boas retas, umas boas curvas rápidas. Umas curvas... Umas curvas... Não, não, quem gosta de karting, quem está na zona norte, cabo do mundo, lesta da palmeira. É, é mesmo. E altamente cabra da praia, se tiver solzinho, mergulho logo. É verdade. Vambora! Ah, e para acabar, está aqui os tempos. Primeiro não conta que ele é corredor profissional. Mas olha, olha aqui. Não é muito longe, mas quem é que fez melhor o tempo? P, J, S, R... E pronto, afinal. Mas olha, o tipo... Ixi, mas o gajo tem 53. Sim, domina. É profissional, lá está. Olha, profissional, fazer 53. Nós, amadores, 56. Até que entendemos. E aí vamos nós, a caminho do Star Dragon. O karting foi fixe, não há nada. Não há nada. Ouvi dizer que perdeste. Ei, ei. Nem que desestes. Vamos nós, André, Sol Ribeiro, Carrino, Tania Silva. Introduz-te. 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 Não, esquece, não falas portugueses. Toma. Toma. Peraí. Toma, Karine. Karine também é do Porto. Não parece pelo cabelo, mas é. Rito, rito. Mas olha, estamos fudidos. Trânsito como o queira. Sol Ribeiro, monta aí umas as asas. Vamos ver elas para as contas. Se for, não diga aí. O que é isso aqui? É verdade. Não é um ass. Gostei. O que é o atalho? O que é o atalho? Agora já estamos na frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.